Fala galera, aqui quem fala é o Henrique E hoje eu tô trazendo o segundo vídeo de Gran Turismo E bora lá Mas hoje eu vou fazer umas configurações mais legais Eu vou pôr umas musiquinhas aí pra ouvir que ficar mais da hora, beleza? Então bora lá Agora é só jogar E curte o vídeo aí, deixa o like e compartilha Eu vou pôr umas musiquinhas aí pra ouvir que ficar mais da hora, beleza? Eu vou pôr umas musiquinhas aí pra ouvir que ficar mais da hora, beleza? Eu vou pôr umas musiquinhas aí pra ouvir que ficar mais da hora, beleza? E aí galera, agora eu vou pôr uma musiquinha aí pra vocês e curtem o vídeo E aí E aí E aí Eu vou pôr umas musiquinhas aí pra ouvir que ficar mais da hora E aí E aí E foi isso galera, espero que tenham gostado E não tem mais nada pra falar, só deixar o like, compartilha e dá uma passada no canal do Kaique Que ele tá crescendo hein E comenta lá, vim pelo Henrique Valeu falou, fui galerinha, até o próximo vídeo Valeu falou